Podemos esperar um América mais centrado com o Lisca agora? Você disse que a diretoria chamou a atenção dele. Um Lisca mais centrado, nós vamos ver daqui pra frente? Acredito, acredito sim. O América tá passando por um problema também, que é o seguinte, o América finaliza muito mal. O América é o terceiro time que mais cria chances de gol. O América é o terceiro time que mais finaliza, mas é o primeiro que mais erra na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que esses números também mostram um pouco. A produção do time é muito grande, mas a execução é péssima. Acho que o Lisca precisa trabalhar isso no time do América. Terça-feira o adversário é complicadíssimo, complicadíssimo. Esse Sampaio Correia é perigoso. O Léo Condé está enchendo de orgulho com o trabalho dele, um trabalho de recuperação. Teve problemas com a Covid-19 no início do campeonato, jogo atrasado. E fazendo um campeonato dessa magnitude com um time que não tem estrelas, é um time de operários, esse time do Sampaio Correia. Então, o América vai ter muita dificuldade. Paraná, não. O Paraná tá muito perdido, contrata treinador. Aí, não dá certo, manda embora. Contrata Rogério Micali. Todo mundo já sabia o que ia acontecer com o Micali. E aí é mandado embora. Então, acho que o Paraná, ele não vai oferecer tanto problema para o América, não. Agora, o jogo de terça-feira, o América pode esperar que vai ter problemas, porque o Sampaio é um time muito bem armado.